Eu vou morar, ou que a gente está sabendo disso, mas essa companhia está para sair daqui morrendo. A própria companhia, desde que bom que eu estou soltando aqui, está para sair daqui morrendo para ir lá procurar, porque o curado é assim, 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 o curado. Aí eu pergunto, se já é difícil a gente ver viatura se curando, como é que vai ficar se desordando de volta de curado para cá? Quando é que eu sabia que eu era? Lá tem um bar, a semana do ciclo, e na segunda-feira, já tem uma segunda-feira lá conhecida como segunda sem lei, e eu passei no final, passei para ver, 10 e 15 da noite mais ou menos, a rua estava intransitada, carro do lado, carro do outro, mora do lado, gente armada de ouvir, pessoas tendendo droga que eu vi, agora se a gente tornar a atitude, principalmente o delegado, a gente vai mandar um ofício aqui, dizendo que eu tenho um pouco de enxergido, dizendo que eu tenho milícia, dizendo que eu estou abrindo para todo lado, sem me acompanhar a minha vontade de cavar, é isso que ele vem colocando aqui no ofício, e a gente vai continuar acordando.